Ana Mara, eu vou fazer aqui uma breve apresentação das professoras. A professora Lana Mara de Castro é doutora em Didática da História pela Universidade do Canadá, professora de História da Educação da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais e do Corpo Permanente do Mestrado em Educação, dessa mesma instituição. No Mestrado em Educação em Minas Gerais, ela participa da linha Educação, Sociedade e Formação Humana e atualmente desenvolve o projeto Professora de História Leva os seus Alunos a Museus, entre concepções e práticas de educar pela memória e história. Ela coordenou pesquisas sobre o desenvolvimento do raciocínio histórico pelas crianças, sobre o papel das interações dialógicas na formação de conceitos históricos e sobre os usos dos livros didáticos de história, enfim, com financiamento de todos esses projetos pelo CNPq. Eu, antes de começar a minha fala, eu não resisto a dar um exemplo do que a Adriana acabou de falar, porque me veio a mente de uma maneira tão viva. Quando eu tive a minha primeira filha, meu ex-marido é físico. Enquanto eu me preparava com a minha mãe, que, por sua vez, havia aprendido com a minha avó, com as tias, a como cuidar do bebê, a como dar o banho, porque eu queria muito saber que essa história de curar o umbigo, que dia que o umbigo cai, e também dar o banho. E a minha mãe disse, olha, e eu treinei muito isso. Pega aqui, não é? Por que você vai? Primeiro você vai olhar se a temperatura está boa, porque o meu medo era a temperatura primeira, a temperatura não estar boa. Primeiro você enfia seu braço todo, mas você vai sentir a temperatura pela parte de dentro, porque ela é a parte mais sensível, menos exposta ao sol. Então, ali, a temperatura que a parte interna do seu braço aguentar, o bebê vai aguentar. E para segurar o bebê? Segurar é aqui. Então, segura. Esse dedo pega a cabecinha e a mão aqui, e o outro, a outra mãozinha. Então, isso não foi suficiente para o meu ex-marido físico. Ele corria para chegar em casa, da universidade até lá em casa, era perto, e já chegava com o termômetro e enfiava dentro da água. Ele suspeitava desse conhecimento, da experiência. Porque ele não experimentou, eu acredito. Eu tive uma transmissão a qual eu atribuí uma autoridade. O Benjamin diz isso. Nós tomamos as memórias e as narrativas de quem narra a partir da experiência como alguém que narra com autoridade, porque ele experimentou. Então, eu falei, bom, eu acreditei, mas ele não. Aí ele falava, está boa, está boa. Mas isso se repetiu com as três filhas, esse termômetro. Então, havia uma necessidade de, vamos, no mínimo, legitimar aquele conhecimento. Então, eu acho que, por outro lado, essas narrativas estão se perdendo. Estão se perdendo porque não temos tempo de viver essas experiências. Se não há experiências, não há também essas narrativas. Não haverão narrativas. E como recuperar a experiência? Eu acho que é disso que a gente está falando aqui. Então, aí eu vou passar já para a minha fala. Eu teria... Me ocorreu um outro exemplo, mas eu vou deixar no meio da conversa. O que eu vou partilhar com vocês tem muito a ver com a experiência que eu venho acumulando desde o momento em que, já na minha dissertação de mestrado, eu me incomodei muito com a história que era ensinada aos alunos na escola, sobre a história da cidade. porque, em um curto período de tempo, eu vi a cidade se transformar. Uma cidade nova, numa região praticamente, hoje, a gente diria, mais ou menos, na época, podia considerar uma região de fronteira, tamanha violência, que era o governador Valadares, que é governador Valadares. E eu escutava muitas histórias. Tinha vizinhos que eram detentores de muitas histórias a respeito daquela cidade. Então, eu disse, não, eu tenho que dar a minha contribuição para o ensino de história, e eu vou procurar esses narradores. Então, eu recolhi, à época, 50 entrevistas, aliás, 40, perdão, 40 entrevistas, em que o critério de escolha passou muito por exatamente dar voz aos que não tinham tido, na história, mas ouvi também a elite, ouvi um coronel que havia disciplinado essa cidade tão violenta, ouvi prostitutas, ouvi ferroviários, ouvi madeireiros, ouvi professores. E, com isso, eu pude tecer fios em torno dessas narrativas e criar, reconstruir a história dessas cidades. uma possibilidade de leitura, porque as memórias são várias, são múltiplas, são conflituosas, vi conflitos nas memórias, versões diferentes de um mesmo acontecimento, mas, sobretudo, vi muita sensibilidade também, muita imagem potente, metáforas, que eu me devo ainda fazer esse livro lá para as crianças. Eu fico feliz, porque quando vejo que o livro, que o meu trabalho foi muito apropriado, e sempre volto à cidade para discutir, cada vez um grupo diferente. Isso ficou um pouco adormecido durante um tempo, mas já faz oito anos que eu retomei para valer a perspectiva da história da cidade, a partir de memórias, da relação memória-história. E nós temos atualmente um grupo, que eu acho que é por isso que eu estou aqui, que eu coordeno um grupo, que se chama Polis Minemosine, Cidade de Memória, em que nós temos um projeto numa municipalidade próxima a Belo Horizonte. Eu vou falar um pouco sobre ele, mas antes de falar, de mostrar, eu vou mostrar o blog, deixar um endereço para depois vocês visitarem melhor, entrarem, darem sugestões, conversar com a gente. Mas eu vou dizer, acho que tentar completar, trazer alguns outros elementos, que eu acho que hoje já foi tudo tão rico, tão dito, algumas coisas vão parecer repetitivas, ao que eu estou chamando dos deslocamentos, que são necessários, portanto, que façamos. Eu acho que nós, como formadores de professores, temos também um trabalho sobre nós mesmos, muito grande, para formar os professores. Mas a gente faz fazendo. Quer dizer, a gente faz com o outro, com os alunos. e nessas experiências que temos feito de formar diferentemente a nós mesmos e aos professores, eu vou destacar três deslocamentos que são necessários. Eu acho que um já foi muito dito aqui. E que eu só vou, como eu estou dizendo, que é deslocamento, eu vou dizer aí usando o Benjamin, que é o primeiro, que seria o deslocamento da vivência para a experiência. Não é um deslocamento muito fácil na sociedade de hoje. Hoje o professor João Francisco falou pela manhã uma frase que eu retive, ele disse. as comunidades tradicionais, elas estão mais próximas dos conhecimentos sensíveis do que nós, urbanos. Quanto mais afastado de uma modernidade mais tardia, que é a nossa, saturada de informações, menos nós temos experiência e mais nós temos vivência, que é o que o Benjamin se assusta tremendamente. O seu incômodo, a sua profunda inquietação e infelicidade tem a ver exatamente com esse triunfo da vivência sobre a experiência. num mundo saturado, ele percebe que se tem avanço à modernidade, também, porque ele não vê a modernidade só negativamente, também tem essa perda, a perda da experiência, que vamos ficando pobres dela e ricos de vivência. Ricos de vivência por quê? Vimos jornais, jornais são saturados de informações, mas informações fragmentadas. A gente ouve um jornal, é impressionante, na hora que você começa a entrar dentro de algum assunto, ele muda para o outro, e muda para o outro, e muda para o outro. Isso nos impede de realmente incorporar e pensar e refletir sobre o que se passa. a velocidade com que os acontecimentos vêm nos afetando é a velocidade que a mídia também nos coloca, porque é a simultaneidade, ao mesmo tempo que está acontecendo nos lugares mais diferentes do planeta, nós temos a notícia aqui. mas nos valendo de La Roça, somos afetados? Somos tocados? Às vezes, sim, nos choca, mas a nossa capacidade do choque, da indignação, do estranhamento, vem diminuindo. e como que é difícil às vezes tocarmos os nossos alunos. Nem sempre é muito fácil, é pelejado, concordo, é algo que não podemos desistir, é longo, é um caminho longo. Nós oferecemos, não tem muito tempo, uma oficina sobre cidades sensíveis, cidades visíveis e invisíveis. A ideia era trabalhar, nós elegemos uma rua e propiciar aos alunos uma experiência nessa rua. E é uma rua que todo mundo utiliza, que é a Rua da Bahia, ela é uma rua que liga um ponto ao outro da cidade, é rua de fluxo de passagem e ainda também de parada, e é uma rua do núcleo central de fundação dessa cidade. E fizemos uma emenda bacana que a gente achava assim, vai chamar, vai chamar. E quando colocamos a oficina no ar, a universidade estava colocando, todo ano tem a semana da universidade que é aberta, a toda a população, a oficina fechou no minuto, a gente falou, nossa, os nossos alunos aqui da pedagogia pegaram todas, todas as vagas. Chegamos lá a não ser os nossos bolsistas, não tinha um aluno sequer da pedagogia, todos eram das artes. aquilo nos intrigou muito, foi um bom debate, porque também não se tratava de dizer que os professores estariam insensíveis àquela chamada. Então, é uma vida dura, que aí você fala, eu vou aproveitar esse tempo para fazer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, que o meu cotidiano não me permite. Mas nos intrigou demais não ter tido um sequer. Então, a gente ficou muito se perguntando como que esse trabalho tem que estar posto no cotidiano, ele não pode ser algo esporádico, de oficina, ele tem que estar lá no curso, no seu cotidiano, no horário da sala de aula. Porque nós estamos sempre apostando de que a cidade tem o potencial educativo, mas precisamos de tempo. Se não é no tempo da escola, temos que recriar esse tempo da escola. Eu acho que essa perspectiva nos faz um convite a rever mesmo a estrutura curricular e tudo mais. Vimos fazendo porque somos muito corajosos e queremos e queremos e queremos. Mas poderíamos ter condições mais favoráveis para realizar o nosso trabalho. Vou falar, então, esse deslocamento, que eu vou ficar com ele aqui, mas que eu acho que é um desafio sobre o qual nós devemos nos debruçar sobre eles? Que estratégias são essas? Que perspectiva é essa? Estratégia não é um bom nome, quer dizer, que propostas são essas que construímos conjuntamente para que possamos fazer esta ruptura, algumas rupturas entre vivência ou deslocar da vivência para a experiência. Essa oficina nos mostrou uma coisa maravilhosa, porque revelou uma rua invisível. E eles fizeram, a nossa proposta foi, e que nós vamos desenvolver com a turma da educação, mas temos que fazê-la no momento da sala, no momento de aula. nós ampliamos o mapa da rua num tamanho bem grande, gigantesco, porque a ideia é que fosse feita uma nova cartografia dessa rua, a partir dessa cidade sensível e invisível, a partir de uma caminhada, e aí eu entro no outro deslocamento, que é do caminhante para, aliás, que é do passante para o caminhante, porque nós passamos pelas ruas da cidade, e nem sempre notamos o que ela tem, não exercemos os nossos sentidos. Podemos, é claro, falar, está cheirando mal, mas passamos. Às vezes, não vimos, quantas vezes, nós, ao prestarmos atenção, vamos ver a beleza de onde estamos pisando, não é? Ou olhar para cima, não é? E ver, realmente, que cidade é essa na qual eu me encontro. Esse deslocamento é o exercício que nós diríamos do flaner, realizar a flanerie, que está diretamente ligada, então, eu acredito que uma forma da gente deslocar da vivência para a experiência, na cidade, pode ser exatamente essa, de nos colocarmos como um caminhante, como um flaner, não é? Que, contraria a lógica do tempo matematizado, não é? É fazer uma certa vagabundagem pela rua, porém, inteligente, como o João do Rio vai dizer, daquela em que passamos a perceber as camadas do tempo que temos, passamos a perceber aspectos que estão na invisibilidade, não é? As exclusões, as inclusões, as cores, não é? Os pequenos oficinas de ofício que ainda restam na cidade, não é? de ofício da artesania que convivem ainda com o mundo industrial, resistindo, ressignificando, não é? Então, aí, eu passei durante dois anos o Museu de Artes e Ofício num projeto em que uma das dimensões foi exatamente vincular os ofícios que estão lá no museu representados com esse ofício na cidade e a gente elegeu o sapateiro. Quantos de nós não nos dirigimos ao sapateiro para consertar sapatos? E qual o significado disso? Quer dizer, contra a sociedade do descarte, de alguma coisa que você gosta, que você quer continuar a usar, não é? então nós temos aí um manancial enorme de descobertas se nos transformarmos em flaner numa cidade. E, por fim, um outro deslocamento que também já foi dito muito aqui, que é do ver para o olhar. São todos muito ligados, não é? é muito diferente ver e olhar, o ver do olhar. O que que nós adquirimos a partir do olhar é diferente do que adquirimos a partir do ver. Há dois dias atrás, eu presenciei uma cena belíssima de um avô com a sua netinha pequenininha andando numa pracinha e ele viu uma florzinha, mas, assim, era uma hastezinha com uma florzinha deste tamanho. E ele chamou a netinha e ele abaixou com ela e ela também se curvou e ficaram um bom tempo ali apreciando. Aquela florzinha, eu estava de longe, não escutei. Eu imagino que beleza de diálogo deve ter aparecido, deve ter acontecido nessa troca de alguém que tem para dizer a respeito do que está havendo. Para terminar, eu vou passar um pouco do blog, onde a gente tem feito, nós estamos nesse projeto, nessa municipalidade, tem 12 escolas que estão trabalhando conosco, em momentos diferentes, nem todas ao mesmo tempo. Agora que nós vamos fazer um seminário com essas 12 escolas, porque a ideia quer, pode? Tomar o lugar aqui da Bianca. Então, esse projeto, ah, é aqui, esse projeto, ele, deixa eu ver aqui, nós mudamos esses dias, esse projeto, ele está ruim de passar, o que é que eu não estou me habituando aqui? Bom, o que é importante nesse projeto demonstrar para vocês? A gente tem esse blog como uma alternativa, vou pegar as ações aqui, as alternativas, acho que vai entrar, como uma alternativa, como um suporte e como um meio dos professores terem acesso a um trabalho que vimos desenvolvendo em conjunto com o Centro Cultural da Municipalidade e com a Superintendência de Educação. E é coordenado pelo nosso grupo Polis Minemosine e também junto com o LABEP da UFMG. Nesse trabalho, eu não sei porque não está entrando, não sei o que está, deixa eu ver se nos acervos entra, porque isso aqui é muito interessante. Esse projeto, ele foi pensado para essa localidade, por quê? Nessa localidade, via o LABEP, que é o laboratório da UFMG, já há alguns anos a gente vem tendo uma entrada muito grande. Já fizemos um trabalho de história da escola, em que foi feita uma gincana, que os alunos recolheram materiais, objetos, analisaram, fizeram exposições, os pais foram para a escola, enfim, foi muito lindo e depois a gente produziu um material para a escola sobre a história da escola, na sua relação com a comunidade local. Também trabalhamos num outro projeto, que é mais voltado para o meio ambiente, na bacia do Capão, junto com o grupo Manelzão, que é inspirado em Guimarães Rosa. Então, temos uma professora que trabalha conosco, que é uma líder comunitária, e aí eles têm uma enorme luta para não tampar o rio, como é que a gente diz isso? Canalizá-lo, para não canalizar o rio, o córrego, para não canalizar o córrego. Não é uma luta fácil, é conflituosa, não é? Então, nós estamos, a gente se vale muito da memória nesse projeto, onde é que a história entra, entra muito aí, porque nós nos valemos das memórias sobre esse córrego, e as crianças fizeram teatro, que apresentaram no centro cultural, para a comunidade, e que foi um trabalho produzido entre a professora de história e a professora de arte. esse trabalho, então, esse conjunto de trabalhos nos permitiu essa aproximação com a secretaria, com o centro cultural, e a universidade fez uma iniciativa junto à FAPEMIG, aceitando o desafio de dizer, olha, a universidade tem o que fazer, o que dizer para a educação básica, então, a FAPEMIG financia esse projeto, que é a nossa fundação, lá de apoio à pesquisa, e financia vários projetos em Minas Gerais, voltados para a educação básica. Então, aproveitamos essa oportunidade e elegemos Venda Nova, que é mais antigo que Belo Horizonte, ela tem 300 anos, e o que é mais interessante é que a documentação toda da história de Venda Nova, não está em Venda Nova, ela fica no arquivo de Belo Horizonte, porque Venda Nova pertence a Belo Horizonte, passou a pertencer a Belo Horizonte, e Venda Nova sofreu uma mudança muito grande em termos de, as transformações foram muito rápidas, transformações urbanas, muito rápidas, aceleradas, e destruíram os pontos de referência do núcleo inicial da cidade, o plano urbanístico foi totalmente alterado, e aparece nesse movimento uma liderança, que é a Dona Lúcia, que aí está o acervo particular da moradora Dona Lúcia, que nós fizemos uma operação de salvaguarda desse acervo, que estava já amontoado em caixas de papelão e tudo mais, para disponibilizá-lo para os professores, para que eles possam então se servir nas suas atividades, e nós vamos trabalhar junto com os professores, já estamos trabalhando na utilização desse material, desse acervo da Dona Lúcia. E isso, eles criaram uma comissão de história nessa localidade, com uma dimensão muito história e cultura, chama cultura-arte, o movimento, e que resultou na conquista de um espaço, de um lugar de memória na cidade. Então, a partir disso, o que nós temos feito? E aí eu vou terminar. Mas aqui não está... Que pena, aqui não está entrando. Nós estamos elaborando trilhas, trilhas de... trilhas de memória. Temos um artista no grupo que nos vale muito, e ele falou quando nós traçamos os cinco pontos da trilha, porque são cinco pontos que os antigos moradores, nós estamos com esse material que foi coletado pela comissão de história, as entrevistas de antigos moradores que nos dão essas referências. E foi tão interessante que gerou uma bota, um sapato, que é para ser caminhado. Então, isso já tem sido caminhada, essa trilha, por professores e alunos. Uma outra professora que trabalha conosco e trabalha com jovens, eles fizeram um trabalho belíssimo em torno, que eles primeiro fotografaram os pontos de referência, fizeram uma flanerie, se espantaram com o que viram, porque tem, por exemplo, tem um cruzeiro, tem um chafariz, coisa que, na invisibilidade total, e que se tornou visível para eles, e eles transformaram isso em pinturas, levaram para o computador e fizeram pinturas maravilhosas e fizeram uma exposição na escola. Temos uma outra escola que foi, é uma escola com pessoas com problemas mentais, isso nos emocionou demais, o tanto que essa trilha foi capaz de suscitar pontos de memória, eles escreveram e fizeram também desenhos e narrativas muito interessantes. Então, é isso que eu gostaria de partilhar com vocês, de dizer que estamos, vamos dizer, de mãos dadas, como diz o Drummond, nessa grande tarefa, que é de promover esses deslocamentos, e eu insisto nesses três deslocamentos, que eu acho que eles foram citados aqui, que é o da vivência para a experiência, que é do caminhante, do passante para o caminhante, não é? E do ver para o olhar. Muito obrigada. 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 Obrigado.